Eu sou o oficial da Marinha, Marcelo Anguignoni Nava, e esse é o programa de dicas aprendidas ao longo de minha carreira na Marinha do Brasil. Então, na Marinha, nós somos grandes estudiosos da guerra. Porém, acima de tudo, estudamos principalmente o comportamento humano durante os conflitos. Isso resulta numa grande compreensão sobre a natureza humana, na sua mais profunda essência, e podemos compreender um pouco o que as pessoas carregam de melhor, mas também de pior dentro de si. Estudando os grandes guerreiros da humanidade, desde aqueles mais antigos, como os espartanos, os samurais, os índios norte-americanos, podemos tirar dicas e lições muito valiosas para nossas vidas. Afinal, queiramos ou não, o mundo pode ser muito bem comparado a um grande campo de batalha, e nós somos os grandes guerreiros da vida. E quando escolhemos lutar, adotamos então o caminho do guerreiro. O caminho do guerreiro da vida significa ver em cada dificuldade uma grande oportunidade de auto-aperfeiçoamento. O guerreiro não vê o mundo como simplesmente uma coleção de sucessos e fracassos, mas apenas como grandes oportunidades que o levam a desafiar a si mesmo. Procure ver o mundo com esse outro olhar. O mundo é uma grande escola, um grande campo de batalha, um lugar de muita luta e muito aprendizado. Coloque para fora o que existe de mais poderoso dentro de você. E seja você também um grande guerreiro da vida. Obrigado e até a nossa próxima dica.